A segunda etapa da Stock Car acontece neste final de semana com a novidade do novo carro da GM, o Cruze. O veículo foi lançado nos Estados Unidos, mas ainda não chegou ao Brasil, hein? Confira! A Chevrolet apresentou seu novo carro para a temporada 2016 do Campeonato Brasileiro Sul-Americano da Stock Car. A principal novidade é o visual do bólido, alusivo à futura geração do Cruze, revelada recentemente nos Estados Unidos. É a primeira vez que a principal categoria do automobilismo brasileiro coloca na pista um modelo que ainda não foi lançado comercialmente. Esta ação faz parte de uma estratégia global para promover a futura geração do Cruze no mundo. No Brasil, a opção pela Stock Car deve ser a forte ligação que a marca tem com a categoria. A Chevrolet é pioneira e fundadora da Stock Car, onde está desde sua primeira corrida, em 1979. Desde então, vem sendo representada nas pistas por ícones da indústria nacional, como Opala, Omega, Astra, Vectra e, por último, o Sonic. Ao todo, a marca conquistou 31 títulos dos 37 disputados. A Chevrolet estreia na Stock Car já neste final de semana, na segunda etapa da temporada que acontece no Veloparque, circuito localizado na região metropolitana de Porto Alegre, em Nova Santa Rita. Desde a primeira corrida do ano, o carro em si já traz evoluções previstas pelo regulamento, como tomadas de ar, assoalho, tanque de combustível, sistema de fixação do capô, nova caixa de direção e freios também passaram por aperfeiçoamentos. Para os organizadores da competição, a Chevrolet é uma marca parceira da categoria há muitos anos, e a escolha por mostrar ao mercado um carro que ainda sequer foi lançado no país, usando a Stock Car como plataforma, traz o indicativo da força da categoria no cenário nacional e também externo.